Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas mãos Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Fazes tripites e na minha cama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Fazes tripites e na minha cama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Fazes tripites e na minha cama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Tchau, 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 tchau E escuta esse cara aí, GGH Shake GH, eu chamo, pinta vai pra lá Iñak, eu chamo, eu chamo Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2y2v pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bamba E no outro dia liga e fala que me ama Tchau Tchau